São os espanholitos, 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 são os espanholitos Um tolcinho assado no espeto, um tolcinho assado no espeto Olhe o molho dos caracóis, olhe o molho dos caracóis São caracóis, são caracolitos, são espanhóis, são espanolitos São espanolitos, são espanholitos, são espanholitos São caracóis, são caracolitos, são espanhóis, são espanholitos, são espanholitos, são espanholitos, são espanholitos, são espanholitos, são espanholitos, são caracolitos, são os caracóis.